Paz, paz, paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Outro dia encontremos o anesto que pede desculpa mas nós não aceitemos Isso não se faz da vez, nós não se importa Mas você deveria defender do legado na porta Ancim Oi turma, não deu pra esperar Adivide que isso não faz mais e não tem importância Mas nós é de tudo, a outra vez nós ticaram sua cara Que você vai ver como é que você vai entrar bem aqui conosco, tá vendo? Ah, o quê? Ah, o quê, o quê? O Ernesto nos convidou pra um samba ele mora no Brasil Nós fomos não encontremos ninguém Nós não temos uma baita, uma reba Pra outra vez, nós não vai mais Outro dia encontremos o Ernesto que pede desculpa Mas nós nascemos Isso não se faz a vez, nós não se importa Mas você deveria defender do legado na porta Não faz mais E aí Um espírito que pede desculpa Um espírito que pede desculpa Um espírito que pede desculpa E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri